. Assim que teve sua demissão anunciada pela diretoria do Corinthians, Osmar Los teve oficializado seu retorno ao posto de auxiliar técnico do clube. Com a chegada de Jair Ventura, porém, o panorama mudou e já não há mais garantias de que o ex-comandante Alvinegro permaneça na comissão. As informações são do Allsport. Após receber férias, a solução encontrada pelo Timon foi proporcionar ao Gaúcho um período de reciclagem na Europa. Nesta sexta-feira ele embarca para o Velho Continente, onde tende a focar em acompanhar os treinos de Diego Simeone, argentino multicampeão no Atlético de Madrid, muitas vezes com estilo comparado ao Corinthians. A decisão foi tomada depois de poucos dias de convivência de Jair com seu antecessor. O técnico não se sentiu à vontade com auxiliar e acabou definindo, em acordo com a diretoria, que ficaria apenas com Emílio Faro, que chegou com ele, Fabinho e Coelho, membro da comissão técnica do clube. Após o período de viagens, que projeta visitas a Portugal e possivelmente a grandes equipes de outros países além da Espanha, Los deve sentar com a diretoria para definir seu futuro, ponto equipe com jogadores que têm pouco espaço no profissional ou já passaram de idade de competições de base. Obrigado por assistir!